Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Batalha do cante, o que vocês querem ver? SANTE! A rota cultural, batalha do cante, o que vocês querem ver? SANTE! Vai te volta? Vai te volta, vai te volta Vai te volta Passa, passa, passa Então já nega eu vou chegar te exterminando Tão que o Almirante você não é ser humano Sabe por que meu mano já revivou Tamo 2021 e você ainda vamo junto Aí, o barrilha é doido pra cacete Vem que eu passo reto, sua cara é meu tapete Tô pra você entender que eu sou o cara sagaz 2021 O banca ainda tá trazendo de trás Nada a ver, sem caô Sinceramente mano, o cristal é revivou Cê falou que minha cara é igual tapete Eu sei que do meu povo você gosta, mas é o capacete Aí cê fala que sua cara é igual tapete No barulho e você ainda segue aqui E cê vem de atacar de amor Pra você ver que você tem um nariz perigante Enquanto só o cara é o tapete Seu marido é inspirador É inspirador, rimo sem caô Sabe meu parceiro, o cristal é revivou Tá entendendo mano que eu sou verdadeiro Eu sei que lá do exército que você gosta dos brigadeiros Cê fala do barulho do exército Meu mano, você vê que eu faço rap Acho que não tá tomando Só basta entender como eu tenho minha conduta Quem nasceu para ser operante Não é todo e quer recluta Quem é recluta? Eu sigo neste bang Eu já sou soldado, a gente mata aqui no tanque Tá entendendo mano, deixa de falar O bico do teu peito tá parecendo um outro hk Aí, bagulho que é doido mesmo que cê fala Você vem que eu faço rap como o seu socaboando Cê fala de cartel ou trocadilha do seu lado Enquanto você tá soldado e ferrujo Fora de caô Fora de caô Não, não, não Sinceramente meu maluco Aqui você vai passar mal Açúcar é o cartel Eu fiz fiéis O velhinho mandou você abaixar e paga mais dez Aí, o bagulho é doido aqui cê fala Você é como pelo rap cê fala da esquerda Olha só você, só vive falando de avô Essa é a 2ª edição e pelo vive vai ver a 3ª Tá muito doido o que eu falo, você vem que cê é o trapo Mano não sei como é que duprinho é de chaco Só pra ser intergente e a praga e para a machete No quartel cê é bichônica e cê cê cria o calorês Ah, namorão, sinceramente, meu mano, cê não manda aquilo instrumental Sabe por que é o mirante, tu é escória Toca canela toda peluda e goleia toda a escócia Aí você é branco, como eu rio até segunda Você ralho pra sua galera e o diabo acha pra tua cura Ah, no quartel meu mano, tranquilão Eu só vou sentir a barra da mão branca que ele escorreu no sabão Pra pegar no chão, porque eu sei que tu gosta Tranquilo, meu amor, não é você que não tá disposto O nome da bunda rasmada, eu tenho vocabulário Recebe lá e visita até do que prazo e diário Para, namorão, meu mano, não orão Sinceramente, aqui hoje, você levou a sua mão Sabe por que a pistola vem da séria Os coroa vai na tua casa pra jogar jogo da velha O outro já tá falando do bagulho Eu faço isso e não tem você ver como é que o free não é matado Eu parei de mirante, eu parei de salvado Vamos se for pro quartel, ele só vai pra onde é cabo Ah, meu marão, você só grande É o primeiro MD que ia arrumar o seu cartel Não, 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 tu vai na prancha É o mirante, procuro o velho da lancha Você fala que eu vou na prancha, essa é a levada Você quer pros tubarão, é na sua bunda, é uma pelada Só vai pra cair e me refei o meu peru Não tem você ainda, não vai que me bota Que me sumarão, seru Mal que eu odeio meu mano, não proceder Sinceramente, na batalha, o prego aqui é você Sabe, mano, tudo encaminha aqui na linha Seu bigode parecer, tempo o Peru vai de caminha Parulho para a primeira batalha da noite Continuação Parulho para quem gostou mais da rima do Taube Parulho para o Miranga Reconfirmar o Miranga Alguém Aberante para a praça